E aí galera que acompanha o canal Violão Simplificado, eu me chamo Thiago com mais um vídeo aqui pra vocês. E lembrando pra você que não sabe, semanalmente estou aqui nesse canal ensinando a você como tocar as suas primeiras músicas no violão de um jeito rápido e simplificado. E por isso não deixa de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, deixar um like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E pra você que sonha em aprender a tocar violão, eu sugiro pra você um método de aprendizado acelerado que permite você ir do zero ao avançado em apenas 8 semanas. Mesmo que você acredite em não ter dom, talento ou tempo para praticar. Eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição pra você estar conhecendo. E no vídeo de hoje, como prometido, eu venho trazer pra vocês a segunda versão da música Vira Vira do Mamões Assassinas. Bom, e pra estar tocando essa música, vamos estar utilizando capotrache na terceira casa. E se você não tem capotrache, eu vou estar deixando um link aqui embaixo pra você estar adquirindo. E os acordes que vamos estar utilizando nessa música serão os seguintes. Será o acorde de Lá maior, o acorde de Mi com sétima, ou também pode estar utilizando o Mi maior. E por fim o Ré maior. Bom, e o ritmo que vamos estar utilizando nessa música será o seguinte. Bom, e pra estar facilitando ele, vamos estar dividindo ele em duas partes. Isso é o nosso seguinte. A primeira parte fica uma pra baixo, uma pra cima, abafa as cordas. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima e abafa as cordas. E a segunda parte desse ritmo é somente pra baixo e pra cima. Repetindo, pra baixo e pra cima. Juntando as duas partes, fica dessa forma. É só vocês irem acelerando o ritmo aos poucos Que você pega ele. Fui convidado pra uma tal de suruba Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus que ela foi no meu lugar Roda, rodo, rodo, vira, solta, rodo, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, rodo, vira, solta, rodo, vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém Oh, Manoel, olha como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma teta minha, um negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Oh, Maria, vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Faz tu ficar tão bonita A mão na teta Mais vale um na mão Do que dois, um sojão Roda, rodo, vira, solta, rodo, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, rodo, vira, solta, rodo, vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém Bate o pé Bate o pé Oh, Maria, essa suruba me excita Arrebita, arrebita, arrebita Então vai fazer amor com uma cabrita Bate o pé, arrebita, arrebita Oh, Manoel, olha como eu estou na cabeça Sente-te, que é larga de puta E vai cuidando pra daria Roda, rodo, vira, solta, rodo, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, rodo, vira, solta, rodo, vem Nesse raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém Eu ainda não comi ninguém Eu ainda não comi ninguém Eu ainda comi ninguém Eu ainda comi ninguém